Salve, salve rapaziada, tamo aqui na minha conta principal Falei pra muitos aí que não ia roletar nela e tal, mas acabei roletando Acabei gerando 200 gemas vermelhas e não ganhei nada Ganhei nada, nada, nenhuma arma Acho que eu sou o cara mais azarado, serve Aí como vocês podem ver aqui embaixo, tá 500 de 500 a barra de surtudo, ó Não sei como funciona, vou tá vendo aí com vocês Comprei duas geminhas só, não sei se vem agora e tal Eu tava roletando só pra ganhar copy mesmo Mas de qualquer jeito aqui na loja do desmonte já tô com 200 pontos Já posso pegar copy também que é 200 pontos, né E eu vou tá mostrando aí como que é a barra de surtudo e tal Aqui tá 500 de 500, rapaz de eu ganhar agora, não sei Vamos ver, vou abrir duas gemas aqui pra testar Ó, VM4, então acho que é assim que funciona Chegou em 500 ali, acho que já... É que eu tava com 10 gemas antes, né, tava 498 Aí eu rodei essas 10 e ficou 500 de 500 É isso aí, DVM4 aí, ó Agora zerrou aqui embaixo Voltou pra 0 Mas esse aí é o vídeo aí, ó Tá resgatando aqui a... A copy aqui também já Como vocês podem ver aí 200 pontos E a 200 pontos pra resgatar ela Clicando aí pra comprar E é isso aí, troca efetuada Comprei a copyzinha aí E agora nem vou mais roletar nessa roleta É isso aí, valeu! Tchau! Tchau.